... The Chosen não é um fim em si mesmo, mas um incentivo para que as pessoas venham conhecer mais o contexto. Outro dado importante é que The Chosen são histórias baseadas no Evangelho. A série não é nem pretende ser um objeto de culto, mas sim uma arte dramática. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, falando aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Por formação, eu sou bacharel em Teologia, com especialização em Filosofia, mestrado em Escatologia, doutorado em Teologia Sistemática e o meu livro é publicado pela Amazon. Eu estou citando as formações e títulos porque eu vou me utilizar delas para poder tratar o tema de hoje, a live de hoje, que eu considero interessantíssima, que é The Chosen, ou Os Escolhidos, em língua portuguesa. Bom, ocorre que eu fiz uma enquete aqui, depois que eu recebi muitas perguntas. Muitas pessoas me pediram para comentar alguns episódios do The Chosen, falar o que eu achava. Não demorou muito, apareceu um pastor relativamente famoso, que normalmente traz temas muito polêmicos, dos quais desse tema, na maioria das vezes em que ele emitiu opinião, eu discordo dele. Na maioria das vezes em que esse pastor reformado, que é um homem de Deus, não tenha dúvida. Mas nos temas polêmicos que ele traz para a mídia, na maioria deles, seja sobre o arrebatamento, sobre o pentecostalismo, os dons do Espírito, se cessaram ou se não cessaram. Nos mais variados temas que ele discorre de forma polêmica, eu discordo dele e acredito biblicamente que ele está sinceramente equivocado. Porque eu não acho que ele faça ou traga ali algum ensino equivocado, porque ele quer. Mas é porque ele está fazendo isso por ignorância mesmo. E aí, eu vi, muitas pessoas estavam mandando na caixinha, fala de The Chosen, fala de The Chosen. Você gosta? Você não gosta? O que você achou desse episódio? O que você achou daquele episódio? E muita gente falou. Na verdade, eu tenho amigos que já falam de The Chosen comigo desde que foi lançado. Bom, aí reacendeu na internet esse debate por causa desse pastor. E o debate girou, entre outras coisas, em torno de se era pecado assistir The Chosen. Pensa bem. Se era pecado assistir The Chosen. Por causa de que, segundo as palavras desse pastor, The Chosen poderia estar violando o segundo mandamento. Segundo o mandamento bíblico, que está no Antigo Testamento, que é sobre não fazer imagens em cima do céu, embaixo da terra, dos oceanos. Não fazer nenhuma imagem de adoração a nenhum ser. Se você quiser saber mais sobre os 10 mandamentos, eu fiz uma live específica sobre isso, os 10 mandamentos. Ela está na minha playlist de Cristianismo e Cultura, porque os 10 mandamentos continuam sendo extremamente úteis para os nossos dias. E eu estou comentando cada um deles nesse vídeo. Inclusive, a questão do sábado, que também tem sido muito polemizada. E essa live dos 10 mandamentos está na playlist de Cristianismo e Cultura. Quem quiser estudar 10 mandamentos está lá. Mas hoje eu vou comentar, então, esse debate que foi reacendido por causa desse pastor e de outras pessoas que falaram que a série estaria violando o segundo mandamento, fazendo uma imagem de Jesus interpretada pelo ator Jonathan. Muito bem. Observando essa coisa do debate, sejam todos muito bem-vindos. Já estou no tema desde que entrei. Por isso, eu quero pedir a vocês que não percam mais tempo e enviam, por favor, o convite aí para que muitas mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Aqui tem a setinha, onde você pode enviar o convite para as pessoas e aqui também você pode reagir. É muito importante você reagir ao conteúdo assim, ao vivo, com aqueles coraçãozinhos, foguinhos, cenzinhos, aqueles negócios que tem ali. Porque assim, o Instagram põe a live em evidência e mais pessoas virão para ver. Inclusive, ela vai ficar salva aqui no Instagram. Depois eu vou fazer o download dela e o upload para o YouTube, de modo que muitas mais pessoas possam ver. Quando ela estiver salva, é muito importante você curtir, comentar e compartilhar. Os três Cs. Porque as plataformas, essas plataformas de mídia que você conhece, Instagram, YouTube e tantas outras, elas trabalham com envio e recebimento de dados. E o que significa isso? Eu entro com esse dado aqui, eu entro fazendo o vídeo. Quando você reage a esse envio, quando você curte, você comenta, você compartilha, um robô, um algoritmo que controla essas plataformas, entende que se ela está sendo curtida, comentada e compartilhada, ela deve mesmo ser boa. Então, ele vai botando ali no YouTube, no Instagram, em evidência para mais pessoas poderem vir assistir. Afinal de contas, depois que vocês me enviaram as mensagens pedindo para fazer a live, eu abri uma enquete nos meus escolas. E aí eu coloquei a pergunta, e aí, vocês querem me ouvir falando a respeito da polêmica do pastor que falou contra The Chosen e comentando a série, ou vocês não querem? Bom, dezenas de pessoas comentaram que querem. Dezenas de pessoas. E uma pessoa falou que não queria, eu achei engraçado, até nem sei quem é a pessoa, mas aí dezenas de pessoas falaram, comenta, comenta, fala, tal, e responderam ali sim, 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 e uma pessoa, uma só pessoa respondeu não. Bom, então, democraticamente, atendendo aí as dezenas de pessoas que pediram para eu fazer essa live de The Chosen e comentários posteriores, aqui eu estou. E eu fiquei com a impressão, tendo percebido esses debates que estão surgindo na internet, esses comentários, um comentário lá, um comentário de cá, inclusive esse pastor, eu fiquei com a impressão que, falando aqui como pedagogo também que eu sou, eu fiquei com a impressão que a geração que nós temos atualmente, a partir de estudos que eu venho fazendo, é uma geração que tem muita informação, é uma geração que tem muitos dados, mas é uma geração que tem zero convicção. E aí fica a impressão de que nós, é como se nós tivéssemos deixado de ouvir o cara que está abraçado, agarrado na teologia sistemática, e, de repente, nós passássemos, ou a geração atual passasse a abraçar o cara que está totalmente envolvido em podcasts e vídeos e lives e coisas dessa natureza. Bom, essa é a impressão que eu estou, de um extremo ao outro. As pessoas largaram o cara que queria enfiar a teologia sistemática goela abaixo das pessoas e abraçou agora o cara que fala no podcast. E muitas vezes, o cara que fala no podcast, muitas vezes o coach de plantão, o camarada que está falando aqui no Instagram, muitas vezes aqui ele parece o ultra mega power da história. Ele surgiu ontem, até anteontem, ele não sabia nada de Bíblia, de vida cristã, de cosmovisão cristã, de nada. Mas nos podcasts, nas lives, no Instagram e no YouTube, ele aparece como se fosse o pós-deus da coisa. Sabe o que é? A gente, às vezes, não percebe a contradição dos títulos que nós estamos arrogando para nós. É claro que vale a autoridade do conhecimento na argumentação. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo retórico. São vários tipos de argumentação que existem, né? E um dos tipos de argumentação retórica que existe é argumentar pela autoridade. Quando eu apareço aqui dizendo para você, como eu disse no início da live, que eu sou bacharel em teologia, pós-graduado em filosofia e com algumas outras especializações, eu estou querendo dizer para você o seguinte. Esse cara que você vai ouvir aqui fazendo análise de The Chosen, não chegou aqui ontem. Eu estudo a Bíblia desde os anos 90, desde o final dos anos 90. E pude, pela graça de Deus, fazer alguns cursos de teologia, algumas especializações, ter artigos publicados em revistas e livros. Então, quando eu me dispus a vir aqui para falar para você, eu não vou falar meramente da minha opinião, mas eu vou falar como estudante da Bíblia, como alguém que é teólogo. E, claro, então faz parte do jogo usar o argumento teórico, sim, porque eu comento isso muito com os meus alunos, ao ouvir as argumentações e ouvir a titulação da pessoa, você logo pensa, puxa vida, o professor é sabido, eu não vou nem mais argumentar. E tem muita gente que utiliza isso nas redes sociais para poder calar todo mundo. E a pessoa já chega ali com o argumento de autoridade, não a fim de demonstrar que ela pesquisou, que ela também conhece, mas a fim de calar o outro com o argumento de autoridade. E aí não, né? Pelo amor de Deus. A intenção aqui ao divulgar os títulos é fazer você saber que nós não chegamos ontem. Tem pessoas que se tornaram especialistas em The Chosen, especialistas dos evangelhos, especialistas na Bíblia, da crise sanitária de 2020 para cá. Você já sabe que tem alguns termos que nós não podemos falar, senão o algoritmo dá um strike, né, gente, aqui, bloqueia o canal, bloqueia tudo. Então tem um monte de gente que se tornou teólogo, especialista em alguns temas, da crise sanitária de 2020 para cá. Me poupe, né, gente? Eu sempre digo que a pessoa, para poder falar, ela precisa sentar para aprender. Depois ela fala. Então, eu estou aqui falando de apocalipse, de arrebatamento. Você vai ver que a live de hoje tem até uma contextualização com o apocalipse. Mas nós não começamos ontem nem porque aconteceu uma grande crise no mundo e, de repente, a gente fica com essas pessoas de plantão que uma hora é especialista em crise sanitária, uma hora é especialista em terceira G mundial por causa dos conflitos russa, Ucrânia, Oriente Médio e outros países. De repente, a pessoa vira especialista em Oriente Médio. Eu já sou professor de história de Israel desde 2005. Bom, feita essa introdução, vamos seguir aqui. Então, eu recebi algumas perguntas muito específicas. A primeira pergunta era se os 10 mandamentos estão sendo quebrados ali, se, então, o segundo mandamento, a série quebrou o segundo mandamento, se a série está demonstrando que a Bíblia não é suficiente. Então, é uma pergunta a respeito da suficiência das Escrituras. Também tem uma pergunta a respeito de algumas falas de Jesus, como eu sou a lei, se isso é antibíblico. E aí nós vamos falar sobre conteúdo antibíblico, conteúdo extra-bíblico. E algumas outras perguntas que surgiram aqui, como, por exemplo, por que eu passei o horário da live para as 3 horas da tarde. Eu vou responder aqui também. E, se for possível, eu vou responder ao vivo algumas perguntas que aparecem na tela. Mas, como eu já estou pretendendo seguir um roteiro, eu vou responder as perguntas que foram feitas previamente. Sendo possível, se vocês colocarem na tela, eu vou procurar responder aí. E fica até o final, porque tem uma coisa interessante no final que vocês vão gostar de saber. Bom, o motivo de eu passar a live para o horário das 3 horas da tarde, ou 15 horas, foi porque no meu coração algo queimou, assim, de Marcos. Eu estava lendo Marcos, né? Marcos, aqui, capítulo 15, do versículo 25 ao versículo 39. Quando o texto diz que... Aliás, Marcos, capítulo 15, versículo 25 ao 39. Quando diz que Jesus morreu à hora nona. Então, para poder seguir ali um roteiro bíblico, seguir uma fórmula bíblica, eu decidi fazer a live também às 15 horas, para lembrarmos a hora nona, né? Para lembrarmos a hora nona, a hora em que Jesus bradou, entregou o Espírito, né? E morreu por mim, por você, pelos nossos pecados. Eu vou fazer a leitura de um texto bíblico, que é Marcos 9, 33. E, além de responder a essas perguntas que me foram feitas, eu vou dar, obviamente, claro que eu vou dar a minha opinião pessoal a respeito da série The Chosen, e essa opinião pessoal vai ficar mais aí para o final, tá bom? Marcos 9, 33, diz assim... Ó, já tem comentário aqui, já vi que eles estão comentando sobre a série, falando que Jesus, The Chosen, não existe, porque seria muito bonzinho. O que acha sobre ele? Vou falar isso aqui, Janete, é isso? Também está perguntando se vai ficar gravada a hora. Vai ficar gravada sim. Bom, por que Cafarnaum? Por que começar nessa leitura? Ocorre que a maior parte do Ministério Público de Jesus ele exerceu em Cafarnaum. Cafarnaum significa Cidade de Naum, tá? E a maior parte do Ministério de Jesus ocorreu ali. Cafarnaum fica naquela região da Galiléia, tá? Fica ali na região próxima ao Mar da Galiléia. Eu e a pastora Roberta visitamos ali com nossa caravana, que fez Egito, Jordânia e Israel. Um passeio em Londres para visitar algumas igrejas dos avivalistas do passado. Bom, esse roteiro que nós fizemos é chamado a Rota do Ismo. E nós nos detivemos muito tempo em Nazaré, no Mar da Galiléia, em Cafarnaum. Inclusive, eu acabei de postar aqui nos meus stories no Instagram uma foto da pastora Roberta diante da placa de entrada de Cafarnaum, Cidade de Jesus. Porque muito embora Jesus tenha nascido em Belém, por causa do censo eles viajaram, Jesus passou boa parte da sua infância em Nazaré, por isso ele é chamado de Jesus de Nazaré, muito embora tenha nascido em Bethlehem, em Belém, na Casa do Pão. Havia fome, no sentido físico e espiritual, fome da Palavra de Deus. E Jesus então cumprindo, mostrando que o maná era uma tipologia, o maná do Antigo Testamento era um tipo e um símbolo. Ele nasce em Belém e ele declara, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí ele passa parte da sua vida em Nazaré a tal ponto que alguns dos seus discípulos, ao ouvirem falar que Jesus de Nazaré é o Messias, declaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual é o problema com essa região? Qual é o problema com Cafarnaum, com essa área toda? Ocorre que Cafarnaum está às margens do Mar da Galiléia, mas ao norte. E essa região toda era uma região mista, que era uma região então assim desprezada pelos outros judeus, porque ali havia muitos gentios. Tanto é que nós somos informados que Cafarnaum está na Galiléia dos gentios. Mateus nos informa isso. Eu sei que se você assiste The Chosen assim como eu, você já se identificou provavelmente, porque eu me identifiquei com o Mateus. Eu gosto demais do Mateus na série The Chosen. E é um personagem para mim muito querido, que eu vou explicar porquê, eu vou contextualizar. E aí o Mateus nos informa no capítulo 4 que ele está em Cafarnaum por causa de uma profecia de Isaías. Então, como eu disse algumas frases no início da live, para poder chamar a sua atenção, eu disse que The Chosen não é um fim em si mesmo, ela é um incentivo para que a pessoa se aprofunde mais. E The Chosen, naturalmente, gente, não tem a pretensão de ser um objeto de culto. Mas é uma arte dramática. É uma arte dramática. E é uma fantasia, um conjunto de histórias contadas a partir do Evangelho, que deve me levar a querer conhecer mais a vida. Ao assistir The Chosen e ver Jesus muito tempo em Cafarnaum, eu preciso me perguntar por que Cafarnaum. Bom, acontece que o Mateus escreveu assim no capítulo 4, versículo 12. Versículo 15 Bom, muito bem. Então, nós somos informados que, em Marcos, que ele está em Cafarnaum, Mateus está nos dizendo que isso é por causa de uma profecia de Isaías. Essa profecia se encontra em Isaías, capítulo 9, a partir do verso 1. Então, é muito interessante, quando você começa a ver The Chosen, não assumindo que The Chosen é um fim em si mesmo. O que essa frase quer dizer, pastor Rodrigo? Essa frase quer dizer que The Chosen não deve substituir a Bíblia. The Chosen não é uma substituição da Bíblia. Eu não devo assumir que, ao assistir The Chosen, eu agora, então, não preciso ler a Bíblia. Você não pode fazer isso. Por quê? Existe uma coisa na arte, existem muitos autores que escreveram sobre a arte, inclusive Schaefer, tem uns livros de Schaefer aqui, Francis Schaefer, que, para mim, é um dos teólogos, um dos nomes do século XX mais importantes do cristianismo, no que se refere a teólogos e pastores que se debruçaram sobre nos explicar como viveremos nessa sociedade atual. E aí ele vai falar sobre arte e tal, é muito importante você assistir isso aí. Você lê isso aí. Então, a arte, gente, ela se utiliza de licença poética, ela precisa cobrir lacunas. O próprio registro dos evangelhos dizem que, o João declarou que se todos os feitos de Jesus fossem registrados, não haveria livros no mundo que pudessem registrar. E você pode pensar hoje, quando você vê tantos livros, como é que não ia caber os registros de Jesus em livro? Bom, é só você não cometer anacronismo. Anacronismo é pegar uma coisa que é de uma época e inserir em outra. Naquele contexto, o acesso, o livro, a produção dos livros, que, na verdade, não eram livros como esse meu que você vê, que eu escrevi, mas sim eram pergaminhos, não tinha tanto material disponível assim. Então, além de, obviamente, ser uma expressão hiperbólica, ele está usando uma hipérbole, falar de uma coisa, assim, muito exacerbada, para explicar a importância daquilo. Claro que é uma expressão hiperbólica, mas para o contexto da época não havia mesmo tanto material assim que se pudesse registrar tudo o que Jesus fez. Por exemplo, a infância de Jesus não é registrada nos evangelhos. Nós não temos ali a adolescência de Jesus, mas nós temos registros muito importantes que nos deixam saber o que estava acontecendo com a vida de Jesus na sua juventude, na sua adolescência. O texto bíblico diz que ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e que ele ensinava até aos doutores da lei. Então, é possível, a partir do texto bíblico, sim, saber o que estava acontecendo. Ocorre que o Ministério Público de Jesus, ele tem início aos 30 anos. E por isso que não há tanta cobertura dos episódios antes. Por quê? Algumas pessoas vão dizer para você que é porque se atingia a maioridade aos 30 anos. Não é isso. Não é isso. Isso se tornou comum de repetir, mas não é isso. Tanto que você tinha reis, houve reis de Israel com 8 anos de idade, com 11 anos de idade, reis de Israel na adolescência. Se a maioridade fosse alcançada aos 30 anos, esses jovens não poderiam ter sido reis. Então, não é nada disso. Acontece que no Antigo Testamento, o Êxodo e o Levítico, vão trazer os registros de que o sacerdócio precisava ter 30 anos para ser exercido. Isso é muito interessante. Porque Jesus ocupa um tríplice ministério. Jesus é rei, Jesus é profeta e Jesus é sacerdote. Então, ele começa aos 30 anos em cumprimento à lei de Moisés. Isso já vai te dando pista do que eu vou comentar daqui a pouco no episódio, quando ele diz eu sou a lei. Não é isso? Vai prestando atenção ali. Então, o ministério de Jesus se torna público e notório aos 30 anos porque ele está cumprindo a lei, gente. Ele está cumprindo a lei mosaica. Ele está cumprindo a lei judaica. Ele está cumprindo o Antigo Testamento. É por isso que ele começa aos 30 anos porque ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote e o sacerdote precisava ter mais de 30 anos. Tá bom? E surgiram aqui para mim as mais variadas perguntas. Se Jesus era bonito, se Jesus era feio, se as escrituras registram, se as escrituras não registram. Como é que é? Se Isaías falou que ele era feio, o que significa o que os textos dizem. Ô Douglas, meu querido amigo do meu aluno, meu aluno de Cataguás, Douglas. Um grande abraço aos meus alunos que estão assistindo. Eu notei que alguns foram entrando, não deu para mexer com todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos, meus alunos, e todos vocês que também estão assistindo aí ao vivo ou que já estão assistindo esse vídeo salvo, sejam todos muito bem-vindos. Assista, reassista, comenta, compartilha. Bom, Jesus era bonito ou Jesus era feio? Jesus era um homem comum. Por que os evangelhos não registram exatamente os detalhes físicos de Jesus? E aí muita gente fica perguntando, Pastor Rodrigo, será que Jesus parecia com aquele homem, aquele ator mais europeu que interpretou o papel dele durante muitos anos, em décadas atrás no cinema, e aí até igrejas tinham placa daquele Jesus com os olhos azuis e tal? Ou será que Jesus é mais parecido com o Jonathan que o interpreta em The Chosen? Ou será que Jesus era feio? Será que Jesus tinha que cor de pele e tal, etc? Bom, a primeira coisa que você deve assumir é que Jesus se parecia com o judeu do primeiro século. E aí com achados, arqueológicas, escavações, percebe que o judeu do primeiro século ele é diferente de alguns judeus que você tem hoje em dia, sejam sefaratitas ou judeus de outras várias regiões do mundo que às vezes diferem bem daquele judeu do primeiro século. O judeu do primeiro século ele tinha 1,60 e poucos de altura, máximo até 1,70, por aí. E Jesus, o que os evangelhos estão dizendo e o que o Isaías está dizendo e o fato, Jesus não era loiro. Naturalmente Jesus não era loiro. O pessoal está perguntando aqui, ó, Jesus loiro, de olho azul. Naturalmente não. Jesus era um homem que estava exposto ao sol. Jesus era construtor. A gente comumente fala que Jesus era carpinteiro. Sim, ele sabia trabalhar com esse material, mas Jesus era uma espécie de construtor. O chefe dos construtores daquela época era o arquiteton, que era o arquiteto. Ele mexia com todo tipo de construção. E nesses pontos, esses momentos de lacunas que o seriado busca cobrir para criar uma história, para criar uma história emocionante para que as pessoas queiram assistir. Eu acho fantástico quando Jesus está consertando uma carroça, quando tem aquele momento de Jesus interagindo e brincando com as crianças, eu considero aquilo simplesmente sensacional. Muito embora o registro bíblico não traga que Jesus estivesse ali brincando com aquelas crianças ou que em dado momento ele estivesse consertando carroça de alguém durante as fases do seu ministério. Agora, muito embora o texto bíblico não diga isso, é fato que ele sabia trabalhar com essas coisas porque Jesus era construtor. então naturalmente ele sabia. E naquela cultura daquele momento as crianças não tinham importância, não tinham essa preocupação com as crianças que nós temos hoje em dia, que a cultura ocidental tem. Não era criança, não era visto com essa infância necessária de ser protegida dessa forma. Muito pelo contrário, era visto como algo que dava muito trabalho. Por isso que quando as crianças queriam vir até Jesus, os discípulos, as pessoas que estavam por ali tentaram impedir. Mas aí Jesus disse não, deixaram vir as minhas crianças. Então Jesus estava preocupado com as crianças. Não só com as crianças. Jesus estava preocupado com todo mundo. Em João capítulo 10, versículo 16, ele declarou Eu tenho muitas outras ovelhas que não são desse aprisco. Minhas ovelhas não são dessa forma prontinha que vocês conhecem. Eu tenho muitas outras ovelhas que são de locais diferentes, que são de situações diferentes, que são diferentes. Então nesse ponto também, ponto positivo para a série, quando ela vai trabalhar essa ideia de inclusão, no sentido de que aqueles que são excluídos pela sociedade, os marginalizados pela sociedade, eles são importantes para Jesus. Jesus tem muito interesse neles. Com isso também eu já vou dizer que a série, a direção da série, foi muito feliz em colocar Mateus como autista. Essa foi a pergunta que mais choveu na caixinha de perguntas que eu abri. Mateus era autista? Há registro bíblico que pudesse identificar isso? E justamente eu fiz uma live sobre autismo e fé cristã, porque eu também sou neuropsicopedagogo, e aí as pessoas ficaram querendo que eu falasse se Mateus era autista ou se não era. Bom, o registro bíblico não diz se Mateus era autista. Porém, os diretores da... os dois produtores ali, diretores da série, eles convivem em comunidade com muitos autistas, tem parentes autistas, e aí observando o quão Mateus nos evangelhos é meticuloso, detalhista, o quanto ele quer mostrar Jesus como descendente de Davi, como o Messias aguardado, ligando-o até o trono, e também publicando, então muito bom com números e com matemáticas, usou-se de licença poética para colocar Mateus como autista. E eu, como neuropsicopedagogo, eu considerei isso extremamente válido, extremamente importante, para fazer com que as pessoas se interessem pelo tema. Então, isso foi um apelo social super positivo que os diretores da série utilizaram para poder tornar o tema comum e acessível, comum no sentido de que as pessoas saibam a respeito disso. Então, não existe registro que Mateus era autista. Mas o fato de não haver registro que Mateus era autista, isso impacta de alguma forma a narrativa do Evangelho no sentido negativo? Claro que não. muito pelo contrário. Porque Jesus, nós percebemos, que estava o tempo inteiro preocupado com quem estava perdido, com quem estava fora de casa, com quem estava endemoniado há anos fora de casa, com quem rasgava as roupas, rasgava as correntes e saía gritando como louco. todo mundo que não prestava para a sociedade, todo mundo que não prestava para a sociedade, prestava para Jesus. Isso é muito importante. Então, todo mundo que era diferente e, por conta de ser diferente, era excluído pela sociedade, para Jesus era importante. Jesus está acostumado com os diferentes. Jesus entende o diferente. Então, nesse ponto também, a série acertou demais. Então, eu já estou automaticamente, na minha conversa, trazendo essas questões. A Bíblia não registra que Mateus fosse autista, mas devido a sua meticulosidade, devido a ele ser bom de matemática, publicando, essa coisa toda, ele foi retratado assim e, na minha opinião, como pastor por vocação, como teólogo por formação, como neuropsicopedagogo, a série está de parabéns por retratar Mateus como autista. Jesus era bonito ou feio? Continuando. Bom, Jesus era um homem comum no seu tempo, em termos de estatura. Era um homem, certamente, forte, porque ele era construtor, ele estava acostumado a carregar pedra, peso. Então, Jesus era um homem que estava muito no sol. Então, a sua pele, os seus braços, o seu rosto, eram, sim, queimados pelo sol. A sua barba, com certeza, bem cheia. Os seus cabelos também. Então, Jesus era um homem comum. Se Jesus estivesse passando, se nós estivéssemos no meio da avenida agora e Jesus passasse por nós com os doze, nós não iríamos notar nele qualquer coisa que atraísse-nos para ele sem que nós estivéssemos interagindo com ele. Porque, claro, que qualquer pessoa que interagiu com Jesus, que conversou com Jesus, ela não conseguiu ser a mesma, depois de estar com Jesus. Agora, ao vê-lo passar, ele passaria desapercebido. Ele não chamaria atenção com cabelos loiros, olhos azuis e super alto. E, acaba, não tinha nada disso no Jesus histórico, tá? No Jesus fantasioso, de muitas outras séries, muitos outros filmes, ele pode ter sido retratado assim, ok, sem problemas. Mas, à luz do texto bíblico, Jesus era uma pessoa de aparência comum, de homem trabalhador no sol. Então, isso já responde aqui mais uma das perguntas. Bom, agora uma das perguntas que mais está incomodando as pessoas e que levou as pessoas a me perguntarem se era pecado assistir The Chosen, é porque o dito pastor, que eu discordo dele em quase tudo, ele disse que era pecado retratar Jesus, como o ator de hora também retratando, porque aquilo seria uma quebra do segundo mandamento. Será que é? Bom, o segundo mandamento diz que não se fará a imagem de adoração de nada que tem em cima no céu, nem na terra, nem embaixo dos mares. Esse é o mandamento. Agora, por que o mandamento foi dado dessa forma? O mandamento foi dado dessa forma porque dentro daquele contexto acreditava-se que ter uma imagem, um ídolo, fazia com que você prendesse ou atraísse ou fizesse com que a divindade permanecesse naquele local onde aquele objeto de ídolo e de escultura estava. E note você que Deus, então, vai condenar essa atitude, vai condenar essa ação não permite nem que o povo faça objetos para adorar ele mesmo, porque o povo está perdido depois de sair do Egito e decide fazer um bezerro de ouro, mas para adorar Jeová. E assim como outros vários momentos, eles tentaram criar objetos de adoração que fossem outras coisas, mas que na cabeça deles fossem adoração a Jeová. E é isso que ele não permitiu. E aí, uma representação de Jesus, ela não está incluída no segundo mandamento e eu vou explicar porquê. Há uns anos atrás, eu escrevi uma coisa para ilustrar, uma coisa para ilustrar isso. Há uns anos atrás, eu escrevi um dos meus artigos sobre a volta de Cristo. Vocês sabem, eu escrevi vários artigos sobre a volta de Cristo ao longo de 25 anos. 25 anos. Tanto que isso gerou o meu livro, que é a Escatologia Esperança para o Nosso Tempo, que você pode adquirir no site da Amazon. Mas um desses artigos chamou muita atenção de um editorial. Aí a revista Fosquare publicou alguns de meus artigos. E aí ela decidiu, me perguntou se podia publicar o meu artigo sobre a volta de Cristo. Eu disse que sim. Quando a revista chegou para mim, eu fiquei extasiado com a revista. Muita gente ficou chocada porque essa aqui era a capa da revista. Olha só isso aqui. Essa foi a capa da edição da revista Fosquare. O meu artigo é o artigo de capa porque é o artigo sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Eu falo da volta de Cristo. E essa capa mara. Gente, ela tem uma textura. Essa capa aqui não é recente não porque o meu artigo foi publicado nessa revista. A revista é antiga. Mas eu preservei esse exemplar dela. Olha como é que dá efeito na tela o olho. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha que revista. Olha que revista. Olha que revista falando da volta de Cristo. Olha só isso. Olha que legal. Olha só que demais. Sabe? Olha só isso aqui. E ela traz em si representações de Jesus sim. traz o meu artigo aqui em quatro páginas se eu não estiver enganado. Três ou quatro páginas. Três ou quatro páginas o meu artigo. Tá aqui, ó. Olha aqui. Olha bem. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Traz o meu artigo em três ou quatro páginas. E aí... Aqui, ó. Pronto. Quatro páginas. Começa aqui. Meu artigo sobre a morte de Cristo. Ele continua aqui. Ó, ó. Vira as duas páginas. Ele continua aqui. Terceira página. Quarta página. E aqui estou eu, ó. Olha lá eu. Então, meu artigo é o maior artigo que saiu nessa edição da revista Fosco. É... E quando saiu essa capa muita gente me perguntou Pastor de Deus. Mas... Não é pecado ter o Jesus retratado dessa forma? Então, na época as respostas que eu dei servem também para hoje a respeito de The Chosen. afinal de contas é outro rosto é outro perfil aqui mas que representa também a ideia de representar Jesus a coroa de espinhos. Olha que capa mara... Linda, né? Essa capa é linda. É uma edição especial. E aí a resposta que eu dei à época quando o meu artigo saiu nessa revista serve para hoje também. A quebra do mandamento era a respeito de fazer... Não podia fazer imagem de adoração de Deus obviamente. Naturalmente Deus é Espírito. Então ele não tem... Não podia ser... Não havia nenhuma forma que o povo pudesse fazer para que o adorasse. Então o segundo mandamento diz para não fazerem uma forma de adoração. Agora logo depois disso Jesus vai instituir os querubins da arca da aliança não como forma de adoração mas de uma representação deles guardando o Santíssimo. Nós vemos depois isso retratado no Apocalipse quando você tem os querubins ao lado do trono narrado nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse dos quais eu já fiz live mas eu posso retomar e fazer outras lives comentando isso aí. Então logo depois da proibição no segundo mandamento Deus autoriza o povo a fazer outras coisas. A própria serpente no deserto os querubins da arca o que não se podia fazer era um objeto para idolatria ou seja fazer daquele objeto culto adoração isso é o que não se poderia fazer. Agora quando o texto fala a respeito de Jesus ele não está incluído no segundo mandamento no sentido de que não se pudesse fazer representação de Jesus não há nenhuma proibição a se fazer representação de Jesus quando os evangelhos não trazem os detalhes a respeito da fisionomia de Jesus é porque ele era um homem comum um homem fisicamente comum um homem que olhando para os claros que forte porque ele aguentou carregar a cruz ele aguentou apanhar a noite inteira e no outro dia cheio de câimbra de dores carregar a cruz nas costas então naturalmente Jesus era um homem forte mas ele não tinha olhos e aparência que chamasse a atenção que as pessoas ficavam como Jesus é lindo não tinha isso naturalmente não tinha agora a própria bíblia nos convida a imaginar um Jesus porque tem gente que fala assim porque é até pecado imaginar como é que Jesus era por isso que eu logo na introdução também falei que eu tenho a impressão que muita gente achava o cara que abraça a teologia sistemática que quer nos fazer entender as doutrinas da teologia achava chato ao mesmo modo a pessoa sai do extremo para outra passando os caras de podcast que aparecem do nada falando que sabe o que acontece e nós estamos vendo muitas pessoas falarem sem saber nada sem base bíblica de nada a bíblia nos convida a imaginar é Jesus ou não convida em apocalipse por isso que eu falei que ia mexer com a escatologia apocalipse capítulo 19 a partir do verso 11 a bíblia nos convida a pensar Jesus a forma de Jesus por ocasião da sua volta ela diz assim apocalipse capítulo 19 a partir do verso 11 Cristo o vencedor da besta e do falso profeta viu o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julgue e peleja com justiça os seus olhos são chama de fogo na sua cabeça muitos diademas olha aqui ele está convidando você a pensar no Cristo pastor mas é uma figura de linguagem é óbvio que é uma figura de linguagem mas te convidando a pensar no Cristo vencedor que voltará para reinar nessa terra viu o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julgue e peleja com justiça ele está nos fazendo pensar num cavaleiro imponente poderoso num cavalo branco os seus olhos são como chamas de fogo significa que os seus olhos são penetrantes significa que quando os olhos desse cavaleiro batem em mim batem em você a gente fica desconcertado os seus olhos penetram em nós seus olhos são como chamas de fogo na sua cabeça há muitos diademas tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo ele tem um novo nome uau está vestido com um manto tinto de sangue ele está salpicado de sangue por causa da batalha do Armagedon o livro de Isaías retrata isso e seguiam-no os exércitos que há no céu montado montando cavalos brancos com vestiduras de linho finístico branco e puro sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa essa é a referência ao livro do profeta Isaías e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus todo poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito rei dos reis e senhor dos senhores na bíblia isso aqui se chama antropomorfismo a gente explica isso na disciplina de hermenêutica que é a interpretação da bíblia antropomorfismo é quando atribui formas humanas para você poder compreender aquela visão de Deus por exemplo quando a bíblia diz que as orações chegam às narinas de Deus como incenso suave Deus não tem nariz porque Deus a primeira pessoa da trindade é espírito quando diz que Deus escreveu com seu dedo ele não escreveu com o dedo porque Deus não tem dedo Deus é espírito vai prestando atenção que isso vai te ajudar a não só entender essa pergunta que foi feita mas a bíblia de uma forma profunda tá quando o texto de Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem por causa da desobediência do homem de tudo que o homem fez de ruim e de errado na terra não está dizendo que Deus se arrependeu no sentido que eu me arrependo ah se eu soubesse que você era assim eu não tinha casado com você ah se eu soubesse que isso ia acontecer assim eu não teria feito assim quando a bíblia utiliza formas humanas para Deus e sensações humanas para Deus ela está utilizando dois recursos que são o antropomorfismo que é atribuir formas a Deus e antropopatia que é atribuir emoções e sensações humanas a Deus então Deus é inestudável Deus é inalcançável Deus é irretratável não é possível conhecer a Deus a menos que ele se revele e aí para que nós pudéssemos ou possamos compreender um pouco do plano do propósito da vontade de Deus para nós a bíblia utiliza esses recursos linguísticos como o antropomorfismo e a antropopatia que são atribuir formas a Deus e atribuir emoções e sentimentos a Deus o sentimento que Deus teve quando diz Deus se arrependeu não é que Deus se arrependeu de ter feito ah eu não deveria ter feito homem é um sentimento de profundo pesar de profunda tristeza assim como quando a bíblia diz que Deus tem prazer da morte do justo no sentido que muitas pessoas assumem ao ministrar em velórios que Deus tenha prazer e está feliz porque alguém morreu não é isso que a bíblia está dizendo porque o princípio da analogia ensina que não há contradição do texto bíblico quando o texto de Salmo diz isso ele está recorrendo ao texto de Ezequiel que diz que Deus não tem prazer na morte de quem quer que seja muito pelo contrário eu quero que as pessoas vivam então quando o texto do Salmo diz que é prazerosa que Deus tem prazer na morte do justo está dizendo que Deus a considera muito importante é algo que merece atenção tanto é assim que nós se você ainda não assistiu nós fomos bom Jesus em The Chosen pelo menos a interpretação de Jesus em The Chosen vai ser possível ver se você ainda não viu Jesus chorar pela morte de Lázaro tá Jesus chorar pela morte de Lázaro porque a morte morte não é boa morte não é bom a morte conforme nós estudamos ela vem de tanatologia tanatos tanatologia que é o estudo da morte que significa separação cisão rompimento morte não é algo bom Deus não quer que nós morramos Deus não nos criou pra morrer é por isso que a cosmovisão cristã está fundamentada em quatro pilares criação queda redenção e consumação ok bom mas como o tema hoje não é cosmovisão cristã volta pra cá e aí então a Bíblia utiliza esses recursos linguísticos pra que nós possamos compreender então a própria Bíblia em Apocalipse 19 a partir do verso 11 ela me convida ela nos convida a pensar um Jesus conformas ele tem sobre a sua coxa direita escrito Senhor dos senhores rei dos reis né por quê? por causa de toda a importância que a coxa direita tem na cultura judaica na benção da primogênitura há todo um contexto pra se haver isso ali na coxa o importante é que tem a coxa que eu quero dizer tem os olhos tem os cabelos brancos como a neve então o Apocalipse nos convida a pensar um Jesus em forma física por ocasião da sua volta sim então não há qualquer pecado nisso se fosse pecado a Bíblia não ia convidar a gente a pensar o Jesus com cabelos brancos como a neve olhos como chama de fogo como um guerreiro vencedor num cavalo branco ok acabou? não segura aí então Deus Deus a primeira pessoa da trindade Jesus quando estava com a mulher samaritana conversando ali no poço nós visitamos aquela região na nossa caravana também se você tiver a oportunidade de ir pra Israel vá se você tiver a oportunidade de ir com o pastor Rodrigo a pastora Roberta venha porque foi a experiência mais incrível da nossa vida foi a viagem da nossa vida visitar Israel é ler a Bíblia em 3D é ler muitas partes do contexto bíblico está sim soterrado e aí tem havido escavações mas muitos outros não estão muitos outros não estão como por exemplo visitar a esplanada das mesquitas o monte do templo onde hoje não existe o templo mas existe ali a mesquita de Al-Aqsa ou Al-Aqsa as pessoas pronunciam das duas mesmas maneiras e também tem o domo da rocha que é aquela cúpula dourada está em cima da rocha que na cultura para os judeus é onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício e para os muçulmanos é onde Ismael ou Ismael foi oferecido como tantos outros lugares que nós fomos lá como o monte da tentação vários lugares que nós visitamos que são muito importantes bom agora você precisa entender quem é Jesus e a figura humana de Jesus e essa figura retratada no Apocalipse porque e por que é que Jesus não está inserido no contexto do segundo mandamento da proibição de se fazer a imagem porque Jesus é Deus aí é importante você entender isso fiz algumas anotações que vão nos ajudar a compreender em Hebreus capítulo 1 versículo 2 e 3 o escritor dos Hebreus declara que Cristo é a imagem exata de Deus olha pasme você muitos cristãos das mais variadas ramificações cristãos protestantes evangélicos pentecostais neopentecostais católicos e de outras ramificações porque no Egito eu e a pastora Roberta visitamos um bairro de cristãos cóptas então existem outras ramificações do cristianismo e muitas pessoas sequer leram essa porção das escrituras em Hebreus que diz o seguinte antigamente Deus nos falou por meio do profeta ou dos profetas nos últimos dias ele nos falou por meio do filho gente esse texto de Hebreus é simplesmente magnífico olha o que declara nossa fiquei arrepiado aqui olha o que declara Hebreus capítulo 1 versículo 2 e 3 nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo que também fez o universo pelo qual também fez o universo ele quem o filho o Cristo o Jesus Cristo ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas esse texto é tão tremendo tão profundo e mostra como que Jesus não está inserido naquele segundo mandamento porque Jesus é a imagem de Deus Jesus é a expressão de Deus eu sou professor de teologia desde o ano de 2005 e desde o ano de 2005 eu recebo perguntas do tipo mas nós vamos ver Deus mas nós vamos ver Deus nós vamos ver a primeira pessoa da trindade porque é Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo nós vamos ver Deus irmãos Deus é Espírito Deus não tem olho Deus não tem boca ah mas se Deus quiser na eternidade no milênio depois na eternidade assumir uma forma corpórea para conversar com nós ele já assumiu a forma corpórea de Deus é Jesus em João capítulo 14 né tá vendo lá uma enquete um quiz um monte de perguntas um monte de coisa e tal e Jesus está falando do Pai da sua missão da sua morte e aí Felipe diz assim Jesus mestre mostra-nos o Pai Jesus vira para ele e fala Felipe quer ler o texto vamos ler o texto João 14 9 João capítulo eu fico empolgado demais João capítulo 14 versículo 9 diz assim bom vamos ler o 8 replicou-lhe Felipe Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta Jesus responde versículo 9 disse-lhe Jesus Felipe há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido quem me vê a mim vê o Pai como dizestu mostra-nos o Pai não tinha entendido ainda Jesus acabou de explicar para a mulher samaritana que Deus é espírito que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade nem no monte nem no tempo ou no monte é espírito e aí quando Felipe os discípulos estão inquietos Jesus mestre senhor mostra-nos o Pai e aí está tudo resolvido mostra-nos o Pai e basta Jesus disse Felipe quem me vê é meu Pai Jesus é a encarnação da graça Jesus é a encarnação do perdão Jesus é o Deus encarnado é por isso que o escritor aos hebreus faz essa declaração de que Cristo é a expressão exata de Deus a imagem exata de Deus e que ele criou todo o universo porque o Deus Pai a primeira pessoa da trindade é o sobrenatural é o espírito ninguém vê agora Cristo o Jesus Messias Cristo significa Messias Mexiar Jesus o Messias ele é a forma humana que Deus escolheu para se relacionar conosco é por isso que quando Cristo voltar é o Deus que está voltando e eu vou responder a outras perguntas aqui sobre se alguns críticos estão dizendo mas aquele Jesus na história não aceitou a adoração ele rejeitou a adoração calma gafanhoto que nós vamos chegar lá segura aí então Hebreus capítulo 1 declara que Cristo é a imagem exata a expressão exata de Deus o que de Deus nós vamos ver interagir conversar é o Cristo porque o Jesus Cristo é o Deus encarnado é o Deus homem Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina como a Bíblia a Bíblia a Bíblia tem uma dupla natureza uma natureza divina e humana ela é divina porque ela é a palavra de Deus ela é a inspiração verbal e plenária mas ela tem um lado humano porque ela foi escrita por pastores por reis por homens do campo pastores de ovelha boiadeiros reis pessoas importantes para a sociedade ou pessoas sem importância para a sociedade então o texto bíblico foi escrito com as palavras daquelas pessoas em aramaico em hebraico em grego comum em latim porque era a linguagem do império por isso daí você sabe que Jesus era poliglota o povo no tempo de Jesus falava aramaico quando Jesus falava com as multidões ele falava aramaico quando ele falava com os discípulos ele falava hebraico porque justamente foi por isso que Pedro foi reconhecido quando prenderam Jesus e você é como ele você é um discípulo dele você fala como ele você veste como ele nas pregações nós partimos logo para a aplicação dizendo assim se você conviver muito com Jesus você vai se parecer com Jesus ok tudo bem mas não é disso que o texto está falando não o laia então da cultura quer dizer para nós que eles eram do interior eles estavam vivendo em Cafarnaum eles estavam vivendo na Galileia eles eram como que do interior é por isso que quando eles chegam em Jerusalém eles estão tão espantados com a suntuosidade do templo eles iam pouquíssimo a Jerusalém então quando eles têm a oportunidade de ver o templo eles vejam essas pedras e tal e ficam todos maravilhados porque eles são do interior eles têm um vocabulário de falar que lhes denuncia eles têm um jeito de falar um sotaque que lhes entrega lhes denuncia que eles não são da capital que eles não são dali daquela região é por isso que eles sabem o jeito de Pedro vestir o jeito de Pedro falar é como as pessoas que vêm de Cafarnaum é como as pessoas que vêm da Galileia agora além disso Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 2 versículo 2 versículo 8 e versículo 9 Colossenses capítulo 2 versículo 8 versículo 2 capítulo 2 versículo 2 versículo 8 versículo 9 Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento uau e que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade sabe o que está acontecendo conosco nós temos pouca Bíblia agora gente para as pessoas que estão criticando The Chosen ah não vê The Chosen não então vai ver BBB vai assistir gente quando eu comecei a liderar os jovens eu comecei a fazê-lo há muitos anos atrás nesse contexto de filmes eu sempre utilizei demais os filmes para pregar eu sempre falei que Hollywood prega até sem querer que você pode pegar qualquer filme de Hollywood e você consegue extrair dali lições e pregar para as pessoas é impressionante como que Hollywood não consegue escapar da cena de pregar e eu já pensava assim depois que eu li o livro Cinema e Fé Cristã aí que eu fiquei mais assim ainda porque eu vi como que cada filme tem uma história a trajetória do herói né ela aponta para Cristo e permite com que você possa pregar então veja a série The Chosen não é objeto de culto não é para você então vou parar de ler a Bíblia e vou assumir que tudo que está acontecendo em The Chosen é 100% Bíblia e está ali os versículos aconteceram aquelas histórias aconteceram daquele jeito não nenhum de nós aqui é testemunha ocular então existem os registros históricos e para você que diz assim ah mas isso fere a suficiência da escritura não diga besteira mesmo se você aí é um teólogo é um pastor então você precisa estudar um pouco mais não diga besteira além da revista que eu publiquei que o meu artigo saiu no meu livro ali atrás de mim aqui ó nesse livro marrom aqui ó na direção do meu dedo esse livro grossão é um livro sobre todas as parábolas de Jesus por que isso gente porque Jesus falava com as pessoas nas suas linguagens ou na sua linguagem quando Jesus encontrava com pescadores ele falava eu vou os farei pescadores de homem quando ele está conversando com gente que cuida de ovelha ele está falando sobre aprisco sobre porta do aprisco sobre ser o bom pastor e ele está dizendo isso apontando para uma profecia de Ezequiel porque em Ezequiel Deus entrega por meio dele uma profecia dizendo que suscitaria ali o verdadeiro bom pastor e que ele é da descendência de Davi então quando Jesus em João 10 declara eu sou o bom pastor e ele faz uma comparação entre o bom pastor e os mercenários que vieram antes dele porque outros nomes apareceram naquele contexto do novo testamento querendo se passar por Jesus então Jesus está dizendo os que vieram antes de mim se dizendo Messias eles são mercenários salteadores e os são porque quando eles veem vir o lobo satanás eles vazam e deixam a ovelha ali eu não eu dou a minha vida pela ovelha ninguém tira a minha vida eu a dou e nesse momento ele declara eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pela ovelha o povo daquele tempo o povo daquele contexto sobretudo os fariseus estão entendendo muito bem a mensagem que Jesus está passando porque é uma maneira que Jesus está encontrando para dizer para eles eu sou o Messias porque quando Jesus se identifica como o bom pastor você precisa conhecer a Bíblia quando Jesus se identifica como o bom pastor ele está apontando para a profecia de Ezequiel que diz do bom pastor que é o Messias que Deus enviaria e tal então muito importante nós irmos além isso nos leva a seguinte pergunta que eu recebi a respeito dos fariseus o pessoal pedindo para comentar os fariseus porque quiseram daquele jeito porque rejeitavam daquele jeito porque quer pegar Jesus o tempo inteiro calma vamos entender o contexto tem muita coisa para falar e isso vai me levar a novidade uma notícia legal que eu vou contar aqui que eu tenho certeza que você vai se interessar Andréia está dizendo exatamente nada pode substituir a Bíblia mas a série tem estimulado muitos a conhecer a Jesus é exatamente isso a série The Chosen não é um fim em si mesmo não é para você assistir a série The Chosen como se ela fosse o lugar da Bíblia ela é para te instigar a conhecer o Jesus da Bíblia o Jesus que ama os excluídos o Jesus que ama os marginalizados o Jesus que ama todos porque João 3.16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna e o texto continua João 3.33 diz que aquele que crê no filho tem a vida mas aquele que não crê no filho sobre ele está a ira mas você precisa assumir também que The Chosen os escolhidos está mostrando o perfil daquelas pessoas que Jesus escolheu The Chosen está focando naquela humanidade de Jesus porque está mostrando a empatia muita gente está criticando o fato de The Chosen estar mostrando um Jesus muito humano está focando na humanidade de Jesus muitas pessoas reclamando poxa, eu queria ver a cena da transfiguração eu queria ver a cena do batismo como teólogo e pastor eu vou confessar a você eu vou confessar a você que como teólogo e como pastor são extremamente ou seriam extremamente importante a cena da transfiguração e a cena do batismo de Jesus porque o batismo de Jesus aponta para o Antigo Testamento o batismo de João Batista enfim o batismo nas águas por imersão ele aponta para o Antigo Testamento não só toda a questão que acontecia na lei mas como a profecia diz que é o capítulo 36 fala que Deus vai eu vou purificá-los com a água com o Espírito então esse novo nascimento da água e do Espírito da conversa de Jesus com Nicodemos é muito importante porque remonta ao Antigo Testamento sobretudo as palavras do profeta Ezequiel no capítulo 36 do qual logo depois vem o 37 que é o vale de ossos secos e a ressurreição do povo então quando Jesus questiona Nicodemos dizendo Nicodemos você é mestre você é professor dos professores em Israel você é o mestre você devia saber essas coisas por que Jesus está falando assim não é que o batismo em si que surgiu ali ele é uma coisa que Nicodemos é obrigado a saber mas sim de nascer da água e do Espírito sim da importância desse contexto afinal de contas é profecia de Ezequiel capítulo 36 culminando na ressurreição do povo no vale de ossos secos no 37 está vendo porque você tem que ir em quem sabe e não nesse pessoal de podcast de plantão que fica por aí bom vamos lá os fariseus aparecem de uma forma até estereotipada mas não tanta porque às vezes poderia ter parecido até mais então do jeito que está mostrado não está ruim não você só precisa entender o contexto para saber porque é que é desse jeito porque que os fariseus estão no encalço de Jesus querendo pegar Jesus para entender isso tudo aí precisava remontar lá o período de Alexandre 300 e pouco e tal mas vamos descendo aqui vamos chegando em Antílcoo Epifânio 163 167 depois de Cristo vamos pensar aqui na revolta dos macabeus e nos dois grupos que acabaram surgindo eu já já mostro o livro eu só estou pedindo aqui por favor qual é o nome do livro das parábolas de Jesus daqui a pouco eu mostro então daqui a pouco eu pego ali foca aqui fica aqui os fariseus gente eles e os essênios eles vão surgir justamente ali depois da revolta dos macabeus por quê? presta atenção o povo de Israel havia passado por vários cativeiros vários tipos de perseguição o povo de Israel sofreu vários tipos de violência dos mais variados que você pode imaginar no período de Antílcoo Epifânio por exemplo 163 167 163 a.C nesse período ele profanou o templo mandou sacrificar uma porca no altar fez tudo aquilo contrário que a Bíblia dizia de purificação do templo teve rituais sexuais no templo uma bagunça uma bagunça no templo uma bagunça né então surgem a partir daí depois da revolta dos macabeus surgem dois grupos um desses grupos são os fariseus e os fariseus ao contrário do que nós pensamos hoje porque hoje nós assumimos que às vezes nós assumimos que os fariseus são aquela figura insuportável ruim que o fariseu é um sujeito hipócrita e tal ok 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 mas vamos entender o laia então no tempo de Jesus ou até no tempo de Jesus por 100 anos os fariseus são os guardadores da lei os fariseus são os caras que protegem a lei e vamos entender o lugar dos fariseus nessa história eles se viram tanto violentados expulsos agredidos pelos impérios que vinham babilônios medosipessas gregos agora os romanos então eles viam como ameaça qualquer pessoa que vinha dar uma nova interpretação da lei ou falar algo contra a lei isso lhes botava em agonia em desespero tem esse ponto que você precisa entender tanto que Jesus em Mateus 23 o tempo inteiro Jesus vai trazer essa ideia mas eu quero te convidar a ler o capítulo você lê em casa aí porque nós vamos que vamos Mateus 23 Jesus convida o seguinte façam tudo que os fariseus mandarem mas não façam o que eles fazem porque eles são sepulcuros caiados eu imagino que você conheça essa citação até quer dizer que eles estão ornados por fora mas que eles estão podres por dentro que há morte por dentro em outra passagem ele diz que fica em pé na porta do reino não entra e não deixa ninguém entrar por causa do rigor com a lei daquilo que eles não estão entendendo o paralítico levantou eles estão mais preocupados em que ele tomou a sua maca não pode fazer trabalho e vai embora Jesus faz lodo com barro cura os olhos abre os olhos do cego eles estão mais preocupados em que foi feito lodo trabalho do que em que o cego então o zelo pela lei consumiu de uma forma que os levou a esse radicalismo mas do ponto de vista deles eles estão querendo preservar o povo de Israel preservar a lei tentando manter a pureza mas esse zelo todo não está deixando eles verem Jesus quando Jesus faz lodo não é para ninguém sair fazendo isso hoje porque Jesus falou que nós vamos fazer as obras que ele fez ainda maiores não é para ninguém sair cuspindo em barro fazer lodo e passar no rosto de ninguém havia um contexto local imediato de lá e então onde na medicina e a farmácia da época o estudo da medicina e da farmácia da época acreditava-se que a língua trazia a língua do herdeiro trazia propriedades curativas de forma hereditária para poder curar os problemas dos outros então se Jesus chega e ele pode com sua saliva fazer barro e restaurar a vista de um cego de nascença meu Deus do céu de acordo com a cultura da época o que é que Jesus está dizendo assim como quando ele diz eu sou o bom pastor e ele está apontando para a profecia de Ezequiel agora quando ele faz lodo com a sua saliva e passa nos olhos do cego de nascença e ele passa a enxergar Jesus está dizendo eu sou o filho de Deus eu sou o filho de Deus eu fiz ele cego eu posso fazer os olhos dele de novo porque eu fiz ele do barro e aí eu posso fazer abrir as vistas não é para nenhum pastor, padre, religioso cristão qualquer que seja sair cuspindo no barro e passando na cara de ninguém pelo amor de Deus se inscreva no canal Rodrigo Oliveira Oficial que tem mais de 1500 vídeos para você aprender direito as escrituras então o fariseu gente ele é um sujeito que ele é o guardador da lei tanto que Jesus fala pode obedecer o fariseu Jesus está dizendo pode acreditar na pregação do fariseu só não faz o que ele faz porque eles falam e não vivem ah, bom aí está o problema com o fariseu o fariseu ele quer ser rigoroso na lei ele quer cobrar muito do povo ele quer fazer com que o povo viva assim desse ou daquele jeito mas ele mesmo não vive então por isso que aí com o passar do tempo chegando aqui no nosso contexto o fariseu tornou-se pejorativo e sinônimo de uma pessoa hipócrita fariseu hipócrita tornou-se sinônimo mas originalmente não é isso é o protetor da lei é o cuidador da lei preciso que você entenda isso aí para você não falar bobagem não ficar confuso agora entendeu a questão que Cristo é a imagem de Deus então não tem nada na Bíblia que esteja condenando ou incluindo Jesus no segundo mandamento que não se possa ver em uma representação teatral ou na série The Chosen ou no filme ou no que quer que seja a respeito de Jesus pelo contrário não tem nada disso outra coisa que as pessoas estão me perguntando e achando muito ruim é porque Jesus disse eu sou a lei e a pessoa está falando não tem isso está na série Mormon pastor você sabia que o sujeito é mórmon gente vamos bem cá o diretor o criador ele é da igreja de Mormon mas a série não é uma produção mórmon e outra coisa eu citei essa semana para alguém Eclesiastes capítulo 7 versículo 16 onde o rei Salomão o homem mais sábio do mundo disse não seja demasiadamente sábio nem demasiadamente justo senão você se destruiria porque te destruiria a ti mesmo é a declaração de Salomão então não seja mais real que o rei não fica assim com esse extremo parecendo essas pessoas do primeiro século da era cristã que ao invés de receber o milagre receber o Messias estão preocupados em criticar que Jesus disse eu sou a lei ora eu fiz umas anotações aqui Lucas capítulo 24 versículo 44 ao 48 João 5 39 46 e 47 sabe o que dizem essas passagens nessas passagens Jesus confronta o povo dizendo assim vocês amam as escrituras vocês amam a lei de Moisés elas testificam de mim se vocês crescem mesmo na lei de Moisés vocês iam crer em mim porque ele falou de mim João 5 39 46 e 47 Jesus fala que a lei e os profetas os salmos essas coisas estão falando dele elas convergem nele quando Jesus diz tel telestai quando Jesus diz está consumado ele está dizendo a lei e os profetas elas elas se cumprem em mim elas se consumam em mim por isso que eu disse que para aqueles que realmente estão reclamando de não terem tido uma cena e não ter visto uma cena da transfiguração de Cristo eu obviamente como teólogo entendo a importância porque no monte da transfiguração Jesus leva Pedro, Tiago e João quando chega lá aparece Moisés e Elias conversando com ele o Jesus humano o Jesus histórico ele é envolvido uma nuvem envolve todo aquele lugar e quando Pedro, Tiago e João olham para Jesus agora Jesus tem o rosto resplandecendo como o sol os pés como latão reluzente as suas vestes estão brilhando é porque ali naquela narrativa de Mateus aconteceu uma metamorfose ocorreu uma metamorfose e Jesus se transformou no Deus que ele é para poder ir conversar com Moisés e Elias então não foram Moisés e Elias que desceram a esse plano e estão ali querendo conversar tanto que Pedro fala assim mestre como é bom estarmos aqui meu Deus como é bom estarmos aqui vamos fazer uma cabana para Moisés e outra para Elias ninguém responde porque não está havendo uma interação entre Moisés Elias Jesus e Pedro, Tiago e João Jesus os convidou para que os seus olhos espirituais fossem abertos e eles pudessem contemplar o mundo sobrenatural então o que aconteceu não é que eles desceram aqui vamos fazer uma cabana tanto que Jesus não respondeu ninguém respondeu vamos fazer uma cabana para eles morarem aqui para dormir aqui não é nada disso Pedro os seus olhos espirituais foram abertos e agora você não está enxergando mais só livro mesa, caneta não você está enxergando o mundo sobrenatural Pedro você está enxergando do mundo espiritual e você está vendo Jesus não o humano não aquele Jesus humano eles estão vendo alguém que quando eles olham para o rosto o rosto brilha como o sol os pés são como latão reluzente e o seu corpo brilha Jesus então sofre uma metamorfose vai ao mundo sobrenatural conversar com Moisés e Elias e por que a transfiguração nesse nosso assunto é tão importante para essa resposta que ele dá eu sou a lei porque agora a lei e os profetas estão conversando com Jesus tipificando que em Cristo se cumpre a lei e os profetas porque os profetas falaram que o Messias viria Moisés disse que viria um profeta depois dele que aí eles ouviriam que ele converteria as pessoas ele salvaria as pessoas Deuteronômio capítulo 18 mas nós não estamos lendo Bíblia então nós não estamos sabendo né então por isso é importante então não tem nada de errado aqui eu posso ler para você se você quiser deixa eu ler para você João 5 João 5 você lê o capítulo todo em casa mas eu vou ler para você aqui o 5, 39, 46 e 47 que diz assim presta atenção João 5 João 5 39 opa estão me ouvindo João 5, 39 diz assim examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmo que se identificam de mim contudo versículo 46 não quereis vir a mim para ter de vida gente presta atenção por favor né e os versículos 46 e 47 porque se de fato cresces em Moisés também crerias em mim porquanto ele escreveu a meu respeito se porém não cresço nos seus escritos como creriam as minhas palavras gente por favor e aí se você continuar aqui no versículo 41 de João 5 Jesus ainda declara assim ó eu não aceito glória que vem dos homens então assim meu Deus para de ser extremamente sábio ser extremamente justo para de querer ser mais sábio do que Deus né no versículo 41 ele está dizendo eu não aceito glória que vem dos homens aqui eu pensei nesse versículo quando eu recebi as perguntas de muitas pessoas falando assim ah é por que que Jesus quando Nicodemo se prostra então e depois daquela conversa com eles ele levanta quando aquela mulher na terceira temporada declara Jesus rei do universo aí ele diz assim oi estou dando spoiler né aí ele diz assim vamos deixar esses títulos para depois e aí muita gente não entendeu e falou poxa Jesus não rejeita adoração será que eles estão querendo tirar a divindade de Jesus não é a série é os escolhidos está focado nos homens que Jesus escolheu e está mostrando a empatia de Jesus para com eles está mostrando a humanidade de Jesus sim claro mas olha pensa nesse versículo eu não aceito glória que vem dos homens olha que coisa tremenda olha que coisa tremenda sem entretanto que não tem desenvoz o amor de Deus e vim em nome do meu pai e não me recebeis se outro vier em seu próprio nome certamente eu recebereis aqui ele aponta para o anticristo mas isso é um assunto para a live de escatologia quando ele diz que eu não aceito glória que vem dos homens ele está tendo uma conversa com Nicodemus que Nicodemus quer entender Nicodemus tem sede de Deus como eu e você tem se você está me assistindo aqui e você não é cristão de nenhuma ramificação de nenhum segmento você também tem um vazio do tamanho de Deus esse livro aqui esse livro cinza aqui sobre meu ombro esquerdo do Fyodor Dostoyevsky diz que o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus tem um vazio do tamanho de Deus todos os homens tem por isso é que nós não podemos preencher esse vazio com bebida com drogas com sexo com o que quer que seja porque esse vazio é do tamanho de Deus só Deus pode preencher esse vazio que o homem tem está entendendo? então Nicodemus está tendo aquela conversa com Jesus aquilo tudo está acontecendo beleza mas aquelas pessoas elas não estão na verdade elas não conseguiram entender ainda elas não conseguiram crer se não nascer do Espírito da água e do Espírito não consegue compreender nem as escrituras isso é uma coisa que eu vivo ensinando se a pessoa não nasceu de novo da água e do Espírito ela não consegue compreender as palavras de Deus a pregação para ela é loucura é loucura a Deus está dizendo aqui o Senhor colocou em nós o desejo pela eternidade o livro de Eclesiastes diz isso Deus plantou no coração do homem manseio pela eternidade sem que ele o perceba uau uau então veja você quando Jesus faz isso ok você está me reconhecendo como Deus encarnado está me reconhecendo como Messias ok mas o ministério de Jesus é separado por um tempo profético um tempo parentético você vê que ele pega o rolo do profeta Isaías na sinagoga e diz eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor a libertação dos presos a curar mas ele não lê da parte seguinte em diante que diz que ele veio executar juízo e ira porque esse tempo já está separado por quase dois mil anos Jesus primeiro veio humilde montado no jumentinho como ovelha muda diante dos seus tosqueadores para tomar na cruz os nossos pecados agora ele virá montado num cavalo branco como o Apocalipse 19 diz mas ao final da tribulação para estipar o pecado acabar com a iniquidade dar fim às coisas ruins todos o Gil Santo dos Santos estabeleceu seu reino literal na terra então o livro do profeta Zacarias diz de um momento ele é entrado humilde entrando humilde montado no jumentinho e sendo transpassado mas fala de uma sua ressurreição quando olharão para ele a quem transpassaram e perguntarão que feridas são essas em suas mãos e ele dirá são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos Zacarias capítulo 13 ok e no capítulo 14 então ele se estabelece naquele cavalo branco como juiz e com os pés no monte das oliveiras e salvando o remanescente judeu e etc não perca as minhas lives de escatologia para compreender esse conteúdo bom nós estamos entendendo até aqui essas são as principais perguntas que surgiram a respeito de The Chosen pastor Ricardo Souza meu amigo do Paranata aqui meu amigo de longa data gente nós estamos então caminhando para o encerramento dessa live eu peço a vocês o vídeo vai ficar salvo agora no Instagram que curtam comentem e compartilhem agora vamos a boa notícia que eu falei no final da live atendendo a pedidos e porque o povo ficou muito interessado e se é o caso com você que está assistindo essa live vou pedir para você deixar no comentário eu quero o que eu quero você sabe que aqui no Brasil está passando no cinema a quarta temporada de The Chosen o primeiro e segundo episódio então daqui a pouco ela vai ir para os streamings para as plataformas os aplicativos e você vai assistir a quarta temporada de The Chosen atendendo a pedidos e principalmente se vocês que estão assistindo a live disserem eu quero eu vou fazer nos sábados por volta da par da manhã ou na par da tarde vamos ver qual é o melhor horário eu vou fazer no sábado análises então eu preciso que você divulga compartilhe essa informação eu vou fazer análises de todos os episódios da quarta temporada de The Chosen agora muita gente já assistiu a primeira segunda e terceira muita gente não assistiu enfim eu não vou retomar da primeira temporada para vir comentando então eu vou assim que começarem a soltar os próximos episódios depois que sair do cinema depois que sair do cinema eu vou começar a fazer no sábado comentário dos episódios de The Chosen então eu preciso o pessoal já está colocando aqui no ao vivo eu quero mas eu preciso que vocês façam o seguinte assim que a live ficar salva eu preciso que vocês venham nos comentários e digam eu quero se você está me assistindo pelo Instagram pelo YouTube porque esse eu quero de vocês fará com que as pessoas que venham assistir no Instagram e no YouTube venham descobrir dentro do vídeo que história é essa de eu quero então vocês Juliana meus alunos que estão aqui Deise eu preciso que vocês comentem no vídeo salvo eu vou salvá-lo agora no Instagram depois eu vou fazer o download e o upload para o YouTube e aí ambas as plataformas vocês comentam eu quero dessa forma as pessoas vão querer saber o que eu quero e vão assistir o vídeo enquanto o primeiro e o segundo episódio estão no cinema elas vão ir sendo provocadas através dessa live afinal eu não posso obrigar ninguém a beber água mas eu posso semear sal provocando sede e aí eu vou fazer aos sábados sempre uma live comentando um episódio por um comentando aquilo do ponto de vista histórico comentando aquilo do ponto de vista bíblico comentando do ponto de vista teológico o que é como é que foi porque aquilo apareceu daquele jeito e a mensagem também que ficou e agora eu quero falar algumas coisas muito pessoalmente a respeito de The Chosen para você eu estou muito empolgado com The Chosen e eu vou falar uma coisa para você se você já assistiu The Chosen e você não chorou pergunta para a pastora Roberta quando ela estiver aí nos ao vivo não sei se ela ainda está aqui e vocês perguntem para ela gente no episódio o Mateus mexeu muito comigo Mateus mexeu muito comigo quando Mateus quando Jesus parou no posto de Mateus e chamou Mateus e disse me segue e Mateus gente olha estou ficando até todo empolgado de falar de novo olha lá a Deise diz que chora quase todo episódio quando Jesus chamou Mateus eu abri a boca para chorar quando Jesus chamou Mateus eu falei para Roberta eu falei Roberta Mateus não pensou duas vezes quando Jesus chamou Mateus ele não pensou duas vezes ele largou tudo ele largou o dinheiro que ele ganhou como publicano ele só levou as pedras nele de anotação aquilo foi tão forte para mim foi tão forte dentro de mim sabe que são detalhes que os evangelhos não trouxeram mas que está muito bem representado na série quando Jesus chamou Mateus eu sentia como se Jesus estivesse me chamando você está entendendo o meu chamado já vem de muitos anos mas quando eu assisti na série Jesus chamando Mateus e Mateus não pensou duas vezes e foi eu falei Jesus está falando comigo Jesus está falando comigo eu chorei abri a boca chorar tive que esconder o rosto símbolo que até com vergonha que eu não consegui segurar porque aqui eu já estou lacrimejando mas na hora que Jesus chamou Mateus na série abri a boca a chorar outra coisa que mexeu muito comigo que eu gostei demais da conta gostei demais da conta foi quando Natanael Natanael estava lá debaixo da figueira e frustrado decepcionado porque a sua construção suas coisas não estavam dando certo não sei se vocês já assistiram o episódio se eu estou dando spoiler mas aí Mateus Natanael fala Deus o Senhor me vê o Senhor me vê Deus Deus e ele está ali ele queima põe fogo no projeto dele quando Jesus encontra com ele ele diz eu te vi eu te vi eu te vejo são maneiras que Jesus está encontrando para dizer você não orou a Deus você não está perguntando se Deus te vê e eu te respondo eu te vi debaixo da figueira gente isso tem isso tem uma representação isso é algo tão tremendo tão profundo porque a figueira no antigo testamento ela vem carregando um simbolismo no profeta Oséias no antigo testamento a figueira ela é uma representação da lei ela carrega consigo uma representação de Israel você pode ver no jardim do Éden no Gênesis quando houve o pecado e Adão e Eva o que eles fizeram quando descobriram que estavam novos eles pegaram folhas de figueira e cobriram as suas vergonhas cobriram as suas vergonhas Adão e Eva se cobriram com folhas da figueira veio então Deus falar com eles na viração do dia e perguntou quem é que disse que estava nu você conhece a história toda e então fez para eles vestes de peles de animal vestes de peles de animal gente isso traz uma riqueza o fato de Natal está lá debaixo da figueira isso traz uma riqueza uma profundidade a lei a lei com a qual Adão e Eva cobriram as suas vergonhas momentaneamente porque agora eles sabem que estavam nu e estão usando a folha da figueira representam a lei a lei aponta o pecado a lei me diz que eu estou pelado a lei te diz que você está pelado a lei diz que nós estamos nu ela cobre momentaneamente o nosso pecado nós precisamos da pele de animal ou seja do sacrifício de um animal sem derramamento de sangue diz o livro de Hebreus não há remissão de pecados então quando é feito providenciado para eles essa pele de animal há uma tipologia tremenda vocês estão entendendo quando meu Deus do céu quando chega em Natanael e então é dito que eu te vi debaixo da figueira eu te vi debaixo da lei eu te vi se escondendo a sombra da lei eu te vi debaixo da lei mas eu estou aqui a encarnação da graça a encarnação do perdão portanto The Chosen não fere o segundo mandamento não há problema nenhum com The Chosen ah mas eu gostaria de ver mais esse detalhe ah mas eu gostaria de ver aquilo outro o pastor Ricardo está falando ali Natanael coberto pela tradição de Israel exatamente isso então quando você ah mas eu gente é uma série é um seriado que não deve ser tomado como objeto de culto é um incentivo para nós vermos comparar as escrituras como bons belianos se é assim mesmo no mais nós vamos continuando aí para a quarta temporada de The Chosen minha cunhada Lígia acabou de entrar aí obrigado por estar aí Lígia o vídeo vai ficar salvo não sei se a Kerma está assistindo nós estamos aqui despedindo do pessoal encerrando fala com ela para assistir viu Kerma não sei se você está aí mas mandando um alô para você o mundo está te vendo aí gente obrigado aí por estarem presente obrigado pastora Roberto o apoio para ter entrado pastor Ricardo os pastores que estão aqui os meus alunos os irmãos do nosso grupo de escatologia agora o irmão pediu ali para eu mostrar o livro gente deixa eu pegar o livro aqui o irmão pediu para eu pegar o livro de cara marrom para mostrar qual que é que fala aqui das parábolas de Jesus é esse aqui esse livro aqui fala sobre compreendendo todas as parábolas de Jesus está vendo olha bem então eu estou mostrando isso aqui para os irmãos para vocês verem o seguinte não é a pessoa aparecer aqui do nada e começar a falar precisa ter cuidado precisa ter treinamento precisa chegar direito né gente então tá bom que Deus te abençoe que Deus te guarde que ele faça resplandecer o rosto sobre você que ele te dê a paz e a novidade é essa estreando a quarta temporada de The Chosen saindo do cinema eu vou fazer um episódio de cada episódio da quarta temporada de The Chosen que ele